Oi, oi naturais, bem vindos ao meu canal, eu chamo-me Celvia de Barros e no vídeo de hoje eu vou fazer dois tônicos caseiros simples e fáceis. Muita gente reclamou consoante os ingredientes que eu usei no tônico de crescimento, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você ver. Eu acredito que esses dois ingredientes para fazer, esses dois tônicos vocês têm em casa. Então, para saberes quais são os tônicos que eu estou a me referir, vem comigo para ver passo a passo como é que eu fiz cada um deles. Para as duas receitas de hoje, você vai precisar apenas de dois ingredientes, que são um que é a cebola, que é para fazer o tônico de cebola caseiro e o outro que é o gengibre, que é para fazer o tônico de gengibre caseiro. Eu vou estar a usar a cebola roxa, mas tu podes usar a cebola branca, sem problemas nenhum. E eu vou estar a usar o gengibre com a casca. Se quiser tirar a casca, é muito fácil. Simplesmente vais precisar de uma colher para raspar a casca. Não tires com a faca, porque senão aí vais perder muito gengibre, vais ter que precisar de mais gengibre. Eu vou estar a usar três pedaços de gengibre. Este é o menorzinho, eu já ralei dois, como vocês podem ver. Aqui, eu já tenho ele metade ralado, então eu vou começar pelo tônico de gengibre e depois vamos fazer o tônico de cebola. Então, com o gengibre todo ralado, tu vais precisar de um recipiente para conseguir espremer todo o líquido aqui para dentro. E eu vou estar a usar gás, mas você pode estar a usar um pano de algodão e vou estar a usar esta metade da meia de vidro, como eu já vos mostrei quando eu fiz o gel de linhaça. Se tu não sabes como é que se faz o gel de linhaça, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder ver como é que se faz o gel de linhaça. Então, eu vou tentar usar a gás para espremer. Se não conseguir, eu vou estar a usar a meia de vidro. Vou só juntar e espremer. Então, vocês depois vão espremer tudo. E eu consegui esta quantidade. Eu vou passar por um pote para depois mostrar para vocês. Vou passar por um pote, mas essa foi a quantidade que eu consegui. Se vocês quiserem, com este gengibre, vocês podem estar a fazer um óleo de gengibre caseiro. Se vocês quiserem que eu faça o óleo para vocês aqui no canal, é só deixarem aqui nos comentários. Então, agora para fazer o tónico de cebola caseiro, vou fazer o mesmo processo que o tónico de gengibre. Então, com a cebola já ralada, eu vou usar esta meia. Vou pôr a cebola aqui dentro, né? Vou tentar. E depois, eu só espremer. Espremer. Então, como vocês podem ver aqui no prato, ele é um líquido roxo, como a cebola. Mas, se vocês tiveram a fazer com a cebola branca, vai ser um líquido transparente. Então, como vocês puderam ver no vídeo, os dois tónicos são simples e fáceis de fazer. Lembrando que o tónico de cebola, ele pode ser reservado na geleira e dura por volta de 20 dias. Já o tónico de gengibre, ele tem uma duração menor e também pode ser conservado na geleira. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se tu gostaste da forma que o meu cabelo se apresenta neste vídeo, deixa aqui nos comentários que eu farei um vídeo a mostrar os meus tipos de texturização. Para vocês verem como é que eu faço para deixar o meu cabelo desse jeito. Deixe também o seu comentário se tu vais fazer ou já fizeste um destes dois tónicos. Se indicas um outro tónico para ser feito aqui no canal ou simplesmente para eu experimentar. Avalie o vídeo deixando o seu like. Compartilha nas redes sociais com os amigos, com as amigas. Lembrando que os benefícios desses ingredientes que foram usados nesses tónicos, eu vou deixar nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue em nenhuma das minhas redes sociais, eu vou deixar elas aqui na tela para vocês. E um beijinho para tu que és inscrito no meu canal. Se tu não és inscrito no meu canal, inscreva-te e compartilhe com os teus amigos para essa mensagem chegar a outras pessoas. E também para ver outros vídeos meus e para divulgar também um pouco do meu trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.